Bom, isso aqui é para quem gosta de leitura, tá? É um vídeo que nós vamos fazer para quem gosta de leitura, mas também para quem gosta de cinema, e principalmente de cinema brasileiro, que nos últimos anos, sinceramente, tem dado o que falar. Se nos anos 70 era muita porra chachada, agora tem muito humor, não é? Muito humor, muito plano fechado, aqueles planos bem fechadinhos. Então, Marcelo Rubens Paiva, o Abrari, Bala na Agulha, e tal. Bom, queria antes convidá-lo a se inscrever no canal, mas antes ainda, queria te convidar a deixar o seu gostei, porque senão você pode esquecer, tá bom? Mas olha, ative as notificações para receber publicações de futuros vídeos, e se você, logicamente, tiver um tempinho a mais, nos acompanhe nas demais redes sociais. No Facebook é Tony Rodrigues 43, no Instagram Tony Rodrigues Além da Notícia, e no Twitter Tony Rodrigues 39, tá bom? Então, vamos lá? Marcelo Rubens Paiva, Cinema Nacional, O Abrari, Bala na Agulha. Bom, Marcelo Rubens Paiva é autor de um livro muito famoso, Feliz Ano Velho, onde ele conta como é que ficou deficiente. Foi no mergulho, ele era estudante de engenharia na cidade de Campinas, na Unicamp, lá em Campinas, ele mergulhou, bateu com a cabeça, e esse acidente danificou de maneira irreversível a sua coluna cervical, a quarta cervical. Enfim, Feliz Ano Velho é a história de uma tragédia, não apenas essa tragédia, mas também a história da sua tragédia familiar, porque o seu pai, o deputado Marcelo, aliás, o deputado Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva é o autor, o deputado Rubens Paiva, ele fora preso pela ditadura militar, torturado e morto, porque ele desapareceu nos porões da ditadura militar, ninguém nunca mais teve notícias do deputado Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva conta tudo isso no seu livro Feliz Ano Velho. Esse livro foi transformado em filme. Um outro livro do Marcelo Rubens Paiva, que foi transformado em filme, chama-se Malu de Bicicleta. É a história de como um paulista, herdeiro de um casarão antigo, na região de Cais e tal, pega esse casarão e transforma numa grande danceteria, numa grande boate, e faz muito dinheiro com isso. Ele encontra uma carioca, exatamente a Malu. E aí os dois, é um clima de romance, mantém um relacionamento amoroso, um negócio muito bonito, até que... Tá, mas é isso, você lê. Tá bom? Também é transformado em filme. Mas o que eu acredito mesmo, é que já que o cinema nacional está em crise, estão fazendo muitos filmes aí sobre guerrilheiros, comunistas, terroristas, subversões, e agressões à história brasileira e à identidade cultural do país, eu acho que uma coisa que não pensaram mesmo foi que as melhores histórias que estão sendo escritas ou que já foram escritas e que dariam filme, ninguém está se lembrando. O Marcelo Rubens Paiva, esses livros do Marcelo, que eu falei agora aqui, o Abrari e Bala na Agulha, dariam filmes muito melhores. Vamos falar sobre eles agora. Bom, vou começar com o Abrari. O Abrari fala sobre um jornalista, o Fred. O Fred, ele é convidado para um casamento bem no comecinho do filme, e lá quando chega no casamento do amigo dele, o Júlio. O Júlio é filho de um grande empresário. Quando chega lá, ele se depara com quem? Se depara com a Bia. A Bia é a noiva do Júlio. Só que ele tinha mantido um relacionamento amoroso com a Bia, um negócio assim muito louco. E os dois se reencontram e imediatamente bate aquele clima. clima de romance. Nos livros de Marcelo Rubens Paiva não falta clima de romance. Aí os dois se trancam no banheiro e rola Aquele Chega Mais. Muito amor, muito sexo. A noiva, com vestido de noiva e tudo. Puxa vida. Mas ele tinha tomado umas duas, e aí ele fica naquele, poxa vida, por que eu fiz isso com o meu amigo? Passa a festa, então ele vai embora. Então o casamento acontece, ele fica vários dias naquela angústia e de repente ele recebe uma ligação. Olha aqui no celular. Era uma ligação do amigo dele. Do Júlio. Imagine você. E agora, meu irmão, o que fazer? O Júlio está ligando. Será que a Bia contou para ele no nosso encontro no banheiro, lá na festa de casamento? Ele ficou se perguntando. Daí foi ao encontro do Júlio e lá não era nada disso. O pai de Júlio, um grande empresário, gostaria de ter uma conversa com o Fred, jornalista. Queria contratá-lo exatamente na condição de jornalista, para que ele empreendesse uma busca nos confins do Brasil, que, na verdade, nos confins do mundo, na floresta amazônica. Ele queria, ou melhor dizendo, ele quer que o Fred vá à Amazônia em busca de Zaldo, irmão de Júlio, filho deste grande empresário que havia sumido e na floresta amazônica se embrenhado juntamente com tribos indígenas, selvagens, para criar um novo culto e se transformar num personagem mítico. O Zaldo era o Abrari, aquele que conhece o caminho para o outro lado do meu amigo. Imagina esse roteiro na tela grande do cinema. As aventuras que o Fred se mete aí. Ele vai com o Júlio, tá? Lá na floresta amazônica, os índios, o Zaldo e o Chá, porque tem a história do Chá. O Zaldo, na verdade, leva para as tribos indígenas o Chá, se transforma num Abrari, porque quando você toma o Chá, você tem aquelas visões do paraíso, do encantamento, da vida e aí todo mundo fica maravilhado com esse cara, encantado com esse cara. Ele é o Abrari, o homem que conhece o caminho do outro lado do mundo. É uma história fantástica. Por que não fazer um filme com um livro desses, não é? O outro livro é Bala na Agulha. Bala na Agulha, eu também, eu li esse livro em 1992, foi feito na época do impeachment do Fernando Collor, eu acho que bem em cima mesmo do clima do impeachment, porque logo ali ele foi lançado no final do ano de 92, eu comprei naquela livraria Dilertec na rua Eliseu Martins em Teresina, é uma livraria muito famosa, era uma livraria muito famosa que fechou infelizmente, como muitas, nós já fizemos inclusive um vídeo sobre livrarias que deixaram de existir em Teresina e isso me entristece por demais. Bom, mas vamos deixar de muito papo e vamos acelerar esse lance para a gente saber mais ou menos como é que se passa a história de Bala na Agulha. O roteiro também de Bala na Agulha não tem perdão, sabe, é coisa rápida, ele é Flávio Castilho, um traficante de drogas que fugiu para o exterior, foi preso no Brasil, depois conseguiu aí uma liberação rápida e não cumpriu nada do que a liberação dizia. Naquele tempo não era propriamente restritiva de direitos, me parece que foi só uma, um habeas corpus, aí ele, abriu no mundo e foi embora para Nova York e lá se transformou num mega traficante e também, aliás, num, 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 Michê. Sabe o que é Michê, né? Ele é um traficante e ao mesmo tempo ele é um gigolô, um cara que é contratado para fazer programas sexuais com mulheres, mas só com mulheres especiais, tá bom? E aí o Flávio é contratado para fazer um programa com uma senhora, uma personalidade do Brasil que estava passando uns dias lá em Nova York. Só que tinha que tal, entendeu? O cara da embaixada, ele teve um pequeno problema, queria dar um jeito de voltar para o Brasil, falou com o cara da embaixada, o cara da embaixada disse, tudo bem, mas eu queria que você fizesse um programa com a senhora aí, só que é um programa diferente, tem que ser um negócio bem selvagem, sexo brutal, tudo bem para ti? Aí ele, tá bom, então vamos fazer esse negócio acontecer dessa maneira. Resultado, claro, um negócio desse não podia dar em boa coisa, né? Nosso amigo Flávio Castilho termina entrando pelo cano, porque ele termina o sexo selvagem e sai, só que logo em seguida a mulher aparece morta, mortinha da Silva, quem é o culpado? O Michê brasileiro que tinha acabado de ter uma relação selvagem com ela, brutal, o sexo selvagem. O fato é que ele passa a ser procurado e quer voltar para o Brasil agora desesperadamente. Ele volta para o Brasil. Quando chega no Brasil, o pai dele, Júlio Castilho, vamos dizer rapidamente aqui o detalhe, não vou contar a história, só o roteiro, tinha acabado de se eleger. O sistema mudou, não era mais presidencialista porque o impeachment, não é? Bala na agulha. Mudaram para o parlamentarismo e o pai dele acabaram de se eleger primeiro-ministro. esperança, mudar a economia, mudar os costumes políticos, radicalizar contra a corrupção, enfim, toda essa coisa que acontece sempre que começa um novo governo que nós estamos vivendo inclusive agora aqui no Brasil. aí o nobre Flávio começa a viver um outro desidério, uma outra condição. E aí eu acho que esses livros dariam excelentes filmes. por que não? Por que não? Livros com histórias formidáveis e roteiros interessantíssimos como esses serem transformados em filmes. Eu penso que seria muito mais do que esse filme que foi feito agora para agredir os costumes e as tradições, para agredir a própria história do país. Recentemente a gente viu essa coisa horrorosa que se fez com um personagem já pavoroso que foi o caso aí do Wagner Moura com o seu filme acerca de Carlos Marighella. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!